Tava aqui jogando Balatro, que é um jogo indie que tá indicado aí ao Game of the Year. E eu tô viciado nessa porra aqui, enquanto o vídeo vai renderizando. E aí, o Luciano Eduardo, a CB e o Bruno Rascunho soltaram finalmente os vídeos falando, né? Explicando melhor o que aconteceu. E eu vou ver aqui que é a pessoa que eu mais tive contato também. Já tinha visto as coisas dele antes, como o próprio Gartel Vama Estranho, lá no canal principal. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Eu fiz o vídeo até falando que teve aquele negócio do Twitter e tudo mais, né? Enfim, aí eu vou fazer um pause aqui no meu Balatro e eu vou pôr o vídeo aqui pra gente ver junto. Enquanto isso, eu vou fazendo isso. Você já deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. Pra vocês não perderam nada do que tá acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui e a gente vai tá fazendo bastante coisa que vocês querem que a gente assista, né? E a gente veja, a gente vai acompanhar. E tem até um vídeo que eu tô preparando que a galera tá falando. Ah lá, o Corey, você abriu esse canal pra farmar, não sei o que, parece o Farmas e não sei o que. Vira o canal de opinião e não sei o que. Cara, os vídeos aqui, eu tô tentando fazer o que a galera me pede pra ver. E aí a galera me pede pra ver. Vai lá, ó, Corey, aconteceu tal coisa, dá uma olhada. Eu vou e vejo. Se a maioria das pessoas querem que eu veja essas coisas, eu não tenho o que fazer. É a vontade das pessoas, eu sigo o que a galera quer. E também, eu tô achando legal a galera gostar do que eu estou falando. Eu acho que é bem... Pô, legal, eu fico feliz por isso, né? Então, vamos lá, né? Novamente. E vai ter um vídeo a respeito disso também, né? A respeito de react e tudo mais. Mas vamos lá. O vídeo vai ter gameplay de fundo, porque eu não raspei a barba. Tô com preguiça. Não quero ligar minha webcam. Tá, vamos lá. Tá bom. Tô na hora de explicar a maior mentira. Eu não raspei a barba, faz tempo já. Tô brincando. Eu vou fazendo bosta. A tira que eu fiz aqui na internet, que foi a minha participação da treta Bruno Rascunho e CB. Bom, a treta era falsa, sim. Desde o início daquela menção do Bruno no vídeo da CB, indo ao vídeo do Bruno, pra indo pro meu vídeo. Tudo era falso. Tudo foi arquestrado pelos dois. Eu só entrei no meio como uma ajuda pra brincadeira deles. Quase destruindo o projeto também. Se você se pergunta o motivo do porquê que eles criaram essa treta falsa, aqui tá a resposta deles dois. No começo, vou dizer pra vocês que essa ideia foi uma ideia que eu pensei que ia ser só uma grande piada. Porque eu pensei, tá, meu canal tá tendo umas views bem baixas. E é frustrante porque eu tava tendo muito investimento de tempo pra produzir os vídeos. Porque, pô, eu faço uma dedicação do caramba em edição. E eu pago artista, ao contrário do que disseram em alguns vídeos aí. Eu não sou animador, então eu tenho que, né, chamar... Eu falei que você era animador? Eu falei... Se eu falei que você era animador, desculpa. Eu não me lembro de ter falado que você era animador. Pra mim, eu achei que o seu conteúdo era voltado pra coisas de animação. Voltado pra coisa de animação em geral, comentários de coisas de animação, esse tipo de coisa. Pelo menos era o meu entendimento. Se eu entendi errado, desculpa. Ou se eu falei que você era animador. Enfim, porque pra mim, hoje, né... Qualquer um que pega o desenho, faz algumas alterações e muda uma coisinha ou outra. Sei lá, faz uma paradinha assim. Seja até meio stop motion das ideias, sabe? O bonequinho... Não é stop motion que fala. Falei o... Falei o termo errado, perdão. É aquele negócio da galera pegar no Photoshop e ficar mexendo, sabe? O bonequinho. Faz esse tipo de coisa. Até hoje, isso é meio considerado animação. No meme, mas é também. Então, eu não lembro de ter falado isso. Mas se eu falei, desculpa, não foi a minha intenção. Pra mim, você é um canal focado em coisas de animação. Pelo menos era isso. A gente pra me ajudar, então, tem investimento de tempo e dinheiro. E isso me deixa reflexivo sobre o que eu poderia fazer pra chamar a atenção do povo para o meu trabalho de verdade. Aí eu pensei, pô, o povo gosta de uma briguinha, né? Bora, então, fazer a briga mais tosca possível. Cheguei na CB, falei da ideia da gente fazer a briga mais sem pé nem cabeça, que a gente conseguisse conceber. E ela achou ridículo o bastante pra ficar interessado. Só que a gente não conseguiu contar com o fato de que mesmo a gente fazendo parada mais tosca do mundo, a gente não se esforçou o mínimo. Mas só pelo fato de ser uma treta, o povo levou a sério. É só pelo fato de ser uma treta. Era ridículo. Não só levaram a sério, mas deram palco. Deram muito palco pra um bagulho que era só eu e a CB falando nada com nada. O povo levou não só a sério, mas deu engajamento pra uma parada que é só... Mas aí que tá também, Bruno Rascunho, se você viu que a treta dá engajamento, e você viu que a treta, né? Você viu, você deu esse motivo. As views estavam baixas e você falou assim, não, vou fazer uma treta porque treta dá view, entre aspas, dizendo, né? Não, porque chama o povo e o povo tá não sei o quê. E o povo engaja, o povo tá não sei o quê. Então, aí você fala, ah, não, mas a gente fez um negócio sem esforço, fez um negócio mais ou menos, e aí você não esperava que não ia ter repercussão. Então, era tipo, é meio estranho. Eu achei meio estranho você falar isso, tipo, gente, eu quis fazer a treta porque dá view, porque minhas views estavam baixas. Mas, ao mesmo tempo, deram palco pra treta. Ô, porra! Eu não entendi agora. Você queria ou não queria atenção, caramba? Ah, Cor, mas era pra fazer o bagulho ser tonto desde o começo. Tá, tudo bem. Eu acho que ele não soube se explicar. É, eu acho que é assim, é, ele falou assim, a galera deu importância pra um bagulho e era um bagulho tonto. Eu acho que é isso que ele quer dizer. E se for isso, a mesma forma, você tá pegando e botando um bagulho no ar, né? Uma treta e tudo mais. É, fazendo o povo acreditar que tá realmente acontecendo uma coisa. E, novamente, é aquela parada, mano. A galera, não só engata, porque gosta de vocês dois, já mostra que vocês são queridos de alguma forma também, mas mostra também que, conforme vocês estavam fazendo a parada, vocês estavam querendo que ela escalasse. Porque você mesmo fez o vídeo falando, ah, tem coisa aqui no privado que eu vou te falar, tem coisa aqui que não sei o que vai acontecer, sabe? Então, eu entendo, mas não entendo. É, eu fico meio assim, porra, cara, eu ainda acho paia. Você, que nem eu falei, até falei nos outros vídeos, nas minhas críticas, falei assim, porra, acho meio paia você, sabe, tá inventando uma situação pro povo ficar engatados, até com o sentimento deles e acreditando em um lado e tudo mais, né? Isso que é meio foda, mano. Enfim, mas vamos lá. Bobeira, era apenas bobeira. Eu peço desculpa pra quem achou que realmente era uma briga séria, de verdade, mas, sendo sincero com vocês, a gente não se esforçou nem um pouco pra parecer sério. A gente, na real, se esforçou pra deixar cada vez mais tosco. Tem um vídeo da CB que é eu na edição, porque eu editei os vídeos dela, é eu na edição zoando com a cara dela. A gente não se esforçou pra ter credibilidade. Mas, desculpa pra rapaziada, pro povo que achou que de verdade era uma briga. A nossa intenção era criticar as tretas que ocorrem na internet. E a gente não achou que teria como... Peraí também, mas, Bruno, peraí. Peraí, ó o que você fala aqui, peraí. Então, eu tenho que, né, chamar a gente pra me ajudar. Então, eu tenho investimento de tempo e dinheiro. E isso me deixa reflexivo sobre o que eu poderia fazer pra chamar a atenção do povo para o meu trabalho de verdade. Aí eu pensei, pô, o povo gosta de uma briguinha, né? Bora, então, fazer a briga mais tosca possível. Aí você vem e fala isso aqui depois. Tem um vídeo da CB que é cara dela, mas desculpa pra rapaziada, pro povo que achou que de verdade era uma briga. A nossa intenção era criticar as tretas que ocorrem na internet. E... Você tem que escolher, cara. Você tem que escolher. Tem que escolher. Ou porque você viu que o seu canal estava embaixo e você quis chamar a atenção pra uma treta, ou você estava criticando a galera e cantar em treta. Parece que são todas as respostas, cara. Porra, aí fica difícil, véi. Fica difícil, fica difícil. Fica difícil. Pra mim, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo, tá ligado? É um pouco de tudo. Novamente, você fala isso aqui, ó. Caramba, em edição. E eu não sou animador, então eu tenho que chamar a gente pra me ajudar. Então eu tenho investimento de tempo e dinheiro. E isso me deixa reflexivo sobre o que eu poderia fazer pra chamar a atenção do povo para o meu trabalho de verdade. Aí eu pensei, pô, o povo gosta de uma briguinha, né? Bora, então, fazer a briga mais tosca possível. Aí, beleza, faz a briga mais tosca possível. Aí depois você pega e... Pra ter credibilidade. Mas desculpa pra rapaziada, pro povo, era criticar as tretas que... A nossa intenção era criticar as tretas que ocorrem na internet. E a gente não achou que teria como ser levado a sério. Então, é isso. É, desculpa, mas... Colocamos dois malucos pra conversar sem que eles soubessem. É, vai ter o vídeo dos dois, depois eu vou dar uma olhada, mas... Sei lá, mano, novamente. Já me parece que é. É, ah, era pra chamar a atenção, depois não era pra chamar a atenção, sabe? Enfim, né, mano? Mas, pelo menos, é, pediu desculpa pra... Ele pediu desculpa, né? Pelo menos pediu desculpa. Não que eu olhe, tipo, ah, tá, né? Pelo menos isso. Mas fica crítica aí, cuidado com o que você anda consumindo. Bom, o Bruno é a melhor pessoa. Ah, fica crítica, toma cuidado com o que você anda consumindo. Pô, é, realmente, a culpa é de vocês, tá, gente? A culpa é de vocês que tiveram o sentimento de vocês engatados no negócio, tá ligado? A culpa é de vocês que engatam com as histórias, com as coisas que as pessoas contam. A culpa é nossa, a culpa é minha. Entendi, Bruno. Beleza. A culpa é minha pessoa pra explicar isso, porque é o Bruno que começou essa ideia. Deixando isso falado, porque muita gente pensou que fui eu que criei, mas não, quem criou foi o Bruno. Mas sim, eu participei, sim, e dei algumas ideias. A única ideia, inclusive, que eu dei, que teve execução, foi a do ARG, entre aspas. Isso porque as pessoas que estavam assistindo começaram a dizer que aquilo era um ARG. E como eu não sabia direito o que significava, eu pensei... Ah, então deve ser isso que eu tô fazendo, então, já que tão dizendo que é isso. Eu sempre considerei mais como se fosse um spin-off, algo à parte. Portanto, a minha ideia do spin-off é que seria uma história à parte, pra revelar mais rápido, de uma maneira mais legal, que o Bruno ter tretado comigo e a CB era falso. Então não, a treta não foi feita apenas pra existir o ARG, spin-off, melhor dizendo. A história que eu inventei poderia ter surgido a qualquer momento. Só que, infelizmente, eu não escolhi um time muito bacana. A história era de dois personagens, um sendo uma aura azul e outro amarela, sendo uma ligação com traços de sentimentos do nosso passado, meu e do Bruno, envolvendo paradas sobre... Não, mas também a estética que você usa, Luciano, é azul e a do Bruno Rascunho é amarela, pô. Não é meio bizarro pensar a mesma coisa a galera que me desenha até hoje com camiseta azul. Mesmo eu usei camiseta azul duas vezes, tá ligado? Ou a galera me desenha com jaqueta do Sans, sendo que eu usei uma vez. E fazem até hoje esses desenhos, tá ligado? Sobre reconhecimento, e se realmente existe quem merece e quem não merece, as coisas aqui da plataforma, o seu sucesso. O amarelo, ele almejava ter sucesso há anos e não dava certo. E o azul, na visão do amarelo, teve tudo de mão beijada desde o início, que foi até o que deu a entender numa comic que eu escondi com quem é cold. O spin-off era relacionado com o que houve na treta falsa, porque quando eu lancei meus vídeos, as pessoas começaram a envolver a treta ao meu redor. Não era mais a treta do Bruno e da CB, tava se tornando a treta dos amigos do Luciano Eduardo. O spin-off era pra criticar essa atitude... Então, mas aí que tá também, ô Luciano Eduardo, você que pegou e fez o vídeo falando da treta dos dois, bicho. Foi você que fez, cara. Aí, ah não, eu vou inventar um arg, porque aí virou a treta dos amigos do Luciano Eduardo. Você fez um vídeo falando disso, eu só fiquei sabendo disso por sua causa. Então, não sei de onde você tá, sabe? E também, é outro erro que vocês tiveram. Vocês não pararam pra pensar que tem outras pessoas que acompanham um, que acompanham outro, que não acompanham os dois. Eu, por exemplo, acompanho o seu trabalho. Eu sei quem é o Bruno Rascunho pelos seus vídeos, mas não parei pra acompanhar o trabalho dele. E a CB, eu nem sabia quem era. Quando você citou que aí eu fiquei sabendo quem era e aí que eu fui atrás pra ver. Às vezes você tem que também ter a mente que nem todo mundo acompanha tudo. E nem todo mundo tá vendo as coisas da mesma forma que vocês dois estão vendo. Por mais que pra vocês seria óbvio, e pra vocês que estão dentro do negócio é a coisa mais clara e possível do mundo. Pra às vezes as pessoas que estão de fora, não. Quer que eu dê um exemplo? O erro de vocês é uma coisa que a galera faz muito com a Ordem Paranormal do Cellbit. Porque a galera coloca como se fosse uma muralha de coisas que você precisa entender. E aí saiu o jogo dele e muita gente falou, puta, vou ter que ver não sei quantos mil coisas de RPG dele, vou ter que ver não sei o quê. Sendo que não, o jogo dele é auto-explicativo em muitos detalhes do que tá acontecendo ali naquela história. E justamente isso tá acontecendo. O que você fez aqui, esses vídeos, dependem justamente do vídeo do Bruno e da CB. Senão eles não iam existir e também não ia ter aquele vídeo seu justamente falando, olha meu Deus do céu, gente, que meus amigos tão brigando. Então entende que tipo, a gente fica que nem um idiota achando que tá realmente acontecendo uma coisa porque você vai lá e bota mais gasolina na fogueira, mano. Tem essa também, né cara? ...tude do público de querer colocar o seu favorito criador de conteúdo no centro de tudo. Coisa que eu não era. O mijo que eu tava cuspindo, ou a espécie de sêmen meio estragado, era a rebeldia do amarelo e esse sentimento de insuficiência me consumindo por dentro. Porque no fim da história, abordaria essa ilusão de superioridade e egoísmo que muitas pessoas têm. Você se estressar dizendo, eu trabalho mais que fulano, ele não merece o que tem, eu é quem mereço. Não vai fazer você ir mais longe, apenas cair no próprio fracasso ao invés de trabalhar mais ainda e conseguir chegar onde você quer chegar. E também mostrando o outro lado da frustração de quem se... Então, esse aí é o ponto bonito, mas o que você falou agora há pouco de que... Ah, me botaram no centro de tudo, me botaram no meio de tudo. Você fez isso! Luciano, você que fez isso, cara! Você que fez o vídeo falando, meus amigos estão brigando! Porra, cara! E o problema é que o bagulho foi até plausível do Bruno entrar em se bloquear e tudo mais, aquela coisa toda. Ele ter ficado puto. Por mais que eu ache uma atitude paia. Mas, ao mesmo tempo, dava pra entender o movimento do Bruno de te bloquear aquela coisa toda. Por mais que eu sei que é tudo falso. Mas eu falo... As pessoas falaram, pô, isso é realmente incrível, tá ligado? É realmente acreditável. Porra, o Luciano se meteu no meio do negócio que ele não tinha nada a ver. E aí, o Bruno ficou puto porque ele se meteu no meio. Tava até nas mensagens ali. Aí é... Enfim, tá? Tá, bom. Vamos lá. Esforça, esforça, vive na sombra. Enfim, foda-se! Porque esse spin-off foi cancelado. É, eu cansei. Uma grande parte não tava entendendo direito onde eu queria chegar. Então, a ideia devia ser uma merda mesmo. Era pra conclusão da... Deixa eu ver o que ele falou. Os vídeos tudo do spin-off vai ser privado também. Foda-se, não tem sentido deixar um negócio que nem foi terminado lá no ar. Era pra conclusão da trita falsa do Bruno e CB ter saído começo de novembro. Já tamo indo pra dezembro. Muita coisa atrapalhou a gente. Quanto mais a gente demorava, pior ficava. Porque não explicava as coisas logo. Só que, infelizmente, não tinha muito o que fazer, cara. O Bruno tava com dificuldade pra gravar por causa de um problema de saúde que ele tem respiratório. CB teve a fonte do PC indo pra casa do caralho. Teve que correr no fim dos infernos pra poder encontrar outra. Sem contar que eu também tava indo no médico atrás de exame pra minha cirurgia que eu preciso fazer. Mas foda-se também, porque eu cometi um grande erro fazer uma postagem no Twitter. Como eu já tinha revelado no spin-off, né, que a treta era falsa, eu também disse no Twitter que a situação era falsa. A CB não brigou com o Bruno e nem o Bruno brigou comigo. Ninguém no final brigou. Eu também disse que eu pegaria o dinheiro dos meus vídeos, passar pro Bruno, e que quem tava com raiva era pra ficar mesmo. Eu quis ser odiado. Depois eu explicava mais em um... E lá vai eu, né? Eu sempre. Eu tô num bagulho sempre, véi. Aí é o que eu fico... Porra, cara. Aí a galera vem falar comigo. Aí eu fico... Às vezes eu... Eu penso, às vezes, um pouco do tipo assim... Eu acho que eu devia sumir, mano. Eu penso isso muito. Ai, Cor, você tá se vitimizando agora, que não sei o quê. Não, eu falo porque sumi de tentar ver essas mensagens que a galera me manda e ignorar, porque eu não teria nem sequer essa porra desse tweet existiria, véi. Caramba. E aí... Ah, tá. Vamos terminar de ver. Eu só fiquei puto, porque, novamente, sabe o que pareceu também um pouco pra mim? Que por eu ter só falado, por eu ter dado um comentário, uma crítica, só isso que eu fiz, no segundo canal ainda, porra, caralho, parece que virou um inferno. Ah, mas você tem que entender que as pessoas fazem o inferno. As pessoas já estavam fazendo isso, cara. Porra. E outra, sabe o que eu fico mais impressionado? Vocês inventam uma briga e não esperam que as pessoas fiquem com revolta. Meu Deus, cara. Eu fico... Sabe? É como se você não soubesse as consequências das atitudes, tá ligado? É como se a internet fosse só um negócio que você põe lá e acabou, tá ligado? Sei lá. Não é assim, mano. São pessoas que estão assistindo. São pessoas que estão ali engatando. São pessoas que estão ali enganjando. São pessoas que gostam de vocês, mano. Cara, Luciano, eu não sei. A gente não se encontrou na BGS, mas você teve a oportunidade de ver pessoas de verdade que falam Pô, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do seu conteúdo, eu gosto do que você faz. Você já teve isso? Eu acho que sim, mano. Você já está meio grande. A galera deve ter te reconhecido na BGS, por exemplo. Mas aí eu fico desse negócio do tipo assim, para mim, pelo menos. Porra, cara. É um mínimo... É um pouco de respeito por todas as pessoas que também engatam nessas coisas, mano. Aí vem o Bruno falar. Ah, meu canal estava ruim. Vem ter uma treta. Ah, não. Mas era para criticar. Aí você vem e bota mais outros motivos também na parada, tá ligado? Mas tudo bem. Tem um vídeo. Foi isso que eu falei no Twitch. Na hora eu não vi nada demais, mas tinha muita gente respondendo coisas para o Bruno e que quem estava com raiva era para ficar mesmo. Eu quis ser odiado. É, e sabe qual o problema também? Que eu expliquei até no meu outro vídeo que eu lancei, acho que sábado, não lembro. Você não falou que era isso. Você não falou que o Bruno estava com problema de saúde. Você não falou que a CB teve a fonte estourada. Você, não, acho que a fonte da CB você comentou, mas ao mesmo tempo o objetivo do negócio de você ter a sensação de ser odiado, de que o Bruno ia ser com problema de saúde, de que tinha esse sentido e tal, não sei o que, da crítica, você estava dando risada com o Xarope falando que os dois são malucos, mano. E eu falei isso para o Bruno Rascunho. Falei, porra, cara, o que me pareceu é que para mim era tudo zoeira. Mas sim, vocês inventaram mesmo bagulho de zoeira, mas não era bem assim, né? Eu explicava mais em um vídeo. Foi isso que eu falei no Twitch. Na hora eu não vi nada de mais, mas tinha muita gente respondendo coisas absurdas. Pessoa falando, então a treta foi para farmar grana, né? Luciano, você está com problema de saúde e você fez isso, cara? Mas também, meu filho, olha só como você fala, cara. Porque o meu vídeo não foi só para farmar. Você está respondendo o meu vídeo. Você está respondendo o meu vídeo, cara. Os caras inventaram uma treta só para farmar, viu? E eu estava errado? Não foi o que o Bruno falou no começo? Que ele queria visualização, que o canal dele estava embaixo? Então eu estava errado? Porra, velho. Aí você fala desse jeito, que não foi só isso, a galera vai entender o quê, mano? É foda, cara. É foda. Respondendo coisas absurdas. Pessoa falando, então a treta foi para farmar grana, né? Luciano, você está com problema de saúde e você fez isso, cara? Para poder resolver a sua situação? Não acredito que o Luciano criou e arquitetou toda essa treta. Está se sentindo um fodão, né? Vilão de anime com esse negócio de ser odiado. Eu confesso que eu não entendi porra nenhuma. Eu falei a mesma coisa nos stories, cara, do Instagram. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada disso. Foram dois motivos do porquê que esse tweet deu errado. Primeiro porque eu falei com a bunda, né? Eu falei tudo errado. Eu deveria ter explicado melhor. Ou, na verdade, melhor ainda. Não ter feito tweet nenhum. Porque o segundo motivo do porquê que deu merda é porque era o Twitter. O Twitter era o sinônimo do inferno. O que eu quis dizer foi, a treta não foi apenas para falar... O ponto, o ponto, o ponto, o ponto que eu também quero deixar claro para vocês quando verem isso aqui é que ninguém está dentro da cabeça de vocês. Eu falei isso para você duas vezes. Não tem como a gente adivinhar. Não tem como a gente falar o que vocês estão pensando direito porque vocês estão na cabeça de vocês, pô. Sabe? A gente não consegue adivinhar o que está na cabeça de vocês. Esse é o ponto. Aí agora, vamos lá. O objetivo principal é criticar. Gente, porque eu estava tendo muito investimento de tempo para produzir os vídeos. Porque, pô, eu faço uma dedicação do caramba em edição. E eu pago artista, ao contrário do que disseram em alguns vídeos aí. Eu não sou animador, então eu tenho que, né, chamar a gente para me ajudar. Então, eu tenho investimento de tempo e dinheiro. E isso me deixa reflexivo sobre o que eu poderia fazer para chamar a atenção do povo para o meu trabalho de verdade. Aí eu pensei, pô, o povo gosta de uma briguinha, né? Bora, então, fazer a briga mais tosca possível. Cheguei na CB, falei da ideia da gente fazer a briga mais sem pé nem cabeça que a gente conseguiu. A gente querendo ou não farmou para provar o nosso ponto, só que o objetivo principal foi fazer uma crítica. Mostrar que não importa se os argumentos não fazem sentido, se a situação é absurda. Caso seja uma treta, vai pegar a view, vai ter engajamento porque as pessoas se interessam nesse tipo de coisa. Eu, por vontade própria, queria fazer bom uso do dinheiro da mentira. Então eu quis ajudar o Bruno com o problema respiratório dele, entregando a grana desses vídeos. Não foi tudo feito para arrecadar dinheiro para ele e nem ninguém. Dinheiro não foi objetivo. Eu disse aquilo no Twitter para ser sincero de para onde aquele dinheiro iria. A treta não foi feita para ter o tal RG, já expliquei isso. O spin-off surgiu como algo a parte que complementasse mais as coisas. Apenas algo a mais para entreter vocês. Eu participei sim da crítica, mas isso tudo foi montado e feito pela CB e o Bruno. Eu participei, mas quem decidiu as coisas foram eles. Eu não criei a treta desde o início. Não quis me pagar de vilão. O queria ser odiado era porque eu fiquei bem triste com o hate que o Bruno recebeu. Ele recebia bastante negatividade antes até de eu lançar qualquer vídeo meu falando da situação. Eu quis dizer que eu queria ter sido odiado na situação para ele não sofrer tanto. Na hora parecia fazer sentido, mas depois eu entendi que só foi estranho e sim lógico o que eu disse. Eu falei em comunicar corretamente minhas intenções. Depois desse meu post horrível, eu apaguei porque eu percebi o que havia de errado e não concordava com a forma que eu me expressei. Só que aí uma pessoa veio falando que eu sou assim mesmo, tô sempre em brigas, não quero escutar os outros lados. É isso uma coisa que eu falei até quando eu respondi o tweet seu. que eu falei, porra, a galera tá inventando coisa. A galera tá embarcando coisa e inventando as paradas, tá ligado? Embarcando na situação, se aproveitando da situação pra falar uma coisa que nem foi na época, nem foi na hora. Isso poderia ter acontecido com o Bruno e com o ACB, se é que não aconteceu, né? Se é que não tem alguma coisa do tipo. Mas aconteceu com você porque você dos três, eu acho que tem bem mais inscritos e público, enfim. Então foi daí que veio a galera falando. Então esse é o problema também, cara. É a galera se aproveitar da parada e embarcar no bagulho, tá ligado? Porque você falou o negócio e aí aconteceu uma situação, opa, agora é hora de eu pular no meio, entendeu? Porra, isso que é foda. Eu falei, porra, tô te contando, né? A galera inventando coisa. Que bosta, né, mano? Já era um bagulho inventado e agora a galera tá massacrando e batendo porque o bagulho é inventado. E aí a galera vai... Ah lá, ó, tá vendo? Ele é pau no cu porque também fez isso. Só piora, cara! Inventar treta nunca dá certo. Meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Porra, cara! Eu vou citar um exemplo que as pessoas vão lembrar. Eu não tenho nada a ver com essa treta. Eu não fiz porra nenhuma. Eu só acompanhei também de longe. Que foi o negócio lá do Guimê, né? Que era amigo do Abelha, aquela coisa toda. Toda aquela treta, tudo que aconteceu, porque deu a entender de que ele tava batendo e brigando do jeito falso pra promover uma música. Teve a galera falando, não, o cara tá fazendo essas porras todas porque ele quer promover a música dele. E ele chegou a lançar a música depois, que ele era odiado e tal, não sei o quê. Ele chegou a fazer. E o pior é que o moleque tem talento bom pra música. Mas o problema é que, né, as coisas que começaram a envolver, a enredar o negócio todo, porra, né, acabou virando o que virou. O Abelha falou, pô, eu fico meio triste porque o cara tá fazendo um monte de coisa. E um monte de gente do lado sofreu com o bagulho, cara. E o bagulho não era tão inventado. A galera ficou perdida. Será que era? Será que não era? Será que era? Será que foi? Outro exemplo que eu até falei pra você e falei, né, que eu só concluí, perdão, só que eu concluí agora o que aconteceu lá. A galera ficou toda na dúvida se era ou não era. Depois ele falou que era, aí depois voltou atrás e fica nessa, sabe? Sem a pessoa bater o ponto mesmo. Então, na minha opinião, criar uma situação dessa não vale a pena, mano. E, novamente, outra situação que aconteceu, as paradas do ano passado. Quando aconteceu o lance do Gian ir na casa do Yane e tá lá sentado com o Haluka, e aconteceu tudo o que aconteceu, todo mundo falou que era bagulho, era tudo falso. Tudo, 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 tudo. O Digo tava envolvido com os putos, que era tudo falso, que as coisas eram todas falsas, que era tudo mentira. E aí, um monte de assunto sério foi relativizado, um monte de coisa que é extremamente problemática e foi citada por muitas pessoas acabou sendo relativizado, tá ligado? E aí, um monte de gente falando assim, ah, é tudo falso, tudo mentira, é tudo paia, é tudo não sei o quê. Novamente, tá ligado? Aí, descredibiliza todo mundo. Descredibiliza todo mundo da parada, velho. E é esse o ponto, cara. É foda, mano, foda. Mano, eu não sei de onde vocês estão... Assim, eu sei que não tem justificativa, é óbvio, mas mentir é muito bosta, mano. Todo mundo sabe disso, cara. É uma merda, não tem o que fazer. É errado, bicho. E eu dou bloco mesmo porque, sim, que brigas são essas? Aquele post dessa pessoa também deu a entender de que aquele bloco foi naquele momento, algo recente. Exatamente o que eu tinha falado, que era o meu ponto. Eu dei bloco nessa pessoa a mesa atrás porque eu não curti o que ela fazia no Twitter. Não teve briga, eu não briguei com ninguém e eu nem vi briga nenhuma. Você acha, pai, alguém bloquear a outra pessoa na internet? Então que atire a primeira pedra quem nunca bloqueou ou silenciou alguém em qualquer rede social. Enfim, o Corey deu... Mas não, Luciano, o ponto não é esse. O ponto que deu a entender que a pessoa, que nem eu falei, ó, que porra é essa? E depois eu até falei. Ou, ele vai mostrar, né, que tipo, ó, a galera tá mentindo e tal, né, tá inventando e tal. Eu RTE nisso e uma série de coisas se desencadeou e os motivos estão aí na tela. Eu peço desculpas pelo tormento que teve na hora e ao Corey também. Ó, isso aqui, ó, então quer dizer que tem gente se aproveitando pra meter o doido. Vou te contar, hein. É isso que eu falei, cara, agora há pouco. A galera se aproveita da parada. Eu te expliquei isso no privado, mano. Falei, porra, aí a galera que já não gosta de você, já não vai com a tua cara, já vai meter um monte de louco. Rapaziada do céu, mano. Vocês sabem o que aconteceu comigo ano passado? Bruno, CB, Luciano. Vocês lembram o que aconteceu comigo ano passado? Da série? Será que vocês esqueceram que passou mais de um ano? Aconteceu um monte de merda na minha vida. E era um bagulho falso. Um monte de mentira. Um monte de coisa de bosta. A galera começou a espalhar que eu era Pedro. A galera começou a inventar um monte de coisa, um monte de print. Inventaram conversa, cara. Inventaram uma conversa. Assim, eu já tô acionando tudo judicialmente. A gente já tá correndo atrás de tudo. Demora pra cacete, tá? Já aviso. Acontece alguma situação de merda? É uma bosta. Mas enfim, a justiça vem. A justiça vem que eu creio que vem. Mas o que eu tô falando, cara, por conta de uma parada falsa. Uma parada de mentira, mano. Eu não fiz nada daquilo. E aí, mano, essa mentira, essa mentira chegou a tal ponto que chegou no meu pai. E no meu pai, meu pai, ele veio brigando comigo em agosto. Tretando, falando um monte de coisa. Olha só a merda que tá acontecendo falando um monte de coisa, cara. E você tem noção que isso deixou meu pai extremamente nervoso. Ele ficava extremamente preocupado. Ele infartou e morreu em setembro. Um mês depois. Porque chegaram nele e chegaram um monte de mentira. Teve um monte de jornal. Folha, UOL, A Terra, o R7. Um monte de jornal, cara. A gente catalogou tudo. E um monte de gente comentando. E aí, o problema é que chegaram no meu pai falando assim. É, você sabia que seu filho fez coisas com criança? Ou seja, a parada da galera, às vezes, falar assim. Ai, não, é só desligar o modem que acabou. É só desligar o modem, gente. É só fechar a rede social que tá tudo certo. Não é bem assim, não, cara. Eu tive que passar na porra da minha pele. Eu tive que ver uma mentira sendo espalhada que nem uma desgraça na minha vida. E que nem uma porra que aconteceu comigo ano passado. E eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que ficar... Eu tenho que engolir a seco. Porque se eu falo qualquer coisa, vão usar contra mim. Agora eu cansei, mano. Eu tô cansado. É simplesmente uma bosta. E eu tô querendo mostrar pra vocês. Eu falo um pouco. Porra, cara. Olha o que aconteceu comigo, bicho. Porra. Ah, Cor. Mas era um negocinho tonto desse. Meu Deus do céu. Você tá elevando as coisas também? Você tá exagerando que não sei o quê? Eu... A primeira vez que eu vi... Primeira vez que eu vi, eu falei. Não, isso aqui é absurdo. A galera não vai acreditar nisso. Eu tive o mesmo pensamento que muitos de vocês têm. Ah, não, Cor. É um negócio idiota. É claro que é um bagulho falso. Não tem prova. Não tem porra nenhuma. Você nunca fez nada. Uma pessoa falou. E foi o bastante pra muitas outras pessoas acreditar. Com base em porra nenhuma. E aí, uma pessoa foi falando pra outra. Uma pessoa que não me conhece foi falando pra outra. E aí foi falando pra outra. Foi falando pra outra. Foi falando pra outra. E aconteceu o que aconteceu, cara. Você entende a situação? Mentir é uma bosta, velho. Mentir é coisa de desgraçado mesmo, velho. Tem o que fazer. A não ser que você justifique, né? O motivo de ter feito uma mentira. Ter feito alguma coisa desse tipo. Que tem que ser uma justificativa muito boa. Tem que ser uma justificativa... Porra, cara. Pô, pra proteger alguém. Sei lá. Alguma coisa assim. Pra... Sei lá. O que você esqueceu de falar. Não sei. Agora, o ponto foi, mano. Foi uma mentira. Me pegou. E desgraçou a minha vida pra sempre, mano. Eu não tenho como dar oi pro meu pai. Eu não tenho como falar com ele. Eu não tenho como ligar pra ele. Como é que faz? Não tem como fazer ele voltar, né, cara? Entende que isso me pega? É foda, mano. É foda. Então espero. Espero que vocês não façam isso nunca mais, mano. Por favor. De verdade. E quando eu falei, era justamente. A galera tá se aproveitando pra meter o doido, cara. E meter o doido na tua orelha. Eu fui no privado dele pra resolver. Porque eu também fiquei muito indignado na hora. Não tem jeito, mano. A gente tem sempre o que melhorar. Cara, se você querem entender a situação, o resumo aí passou na tela agora. E bom, eu também peço desculpas pra vocês aí. Eu sei que talvez a mentira não foi grande coisa assim, né? Porque querendo ou não, a treta foi baseada em... Aí você copiou o Torágio. Aí você farmou em cima do... Jogando foda. É tonto, mano. Eu sei que idiota. Mas ainda assim, foi uma mentira, né? A gente sabia das consequências quando a gente tava fazendo isso. Ninguém quis dar a entender que, sei lá, você foi otário por ter acreditado. Ou se importado com o que rolou. Acontece. Se você gosta de uma pessoa e vê ela passando por dificuldade... Ô, bicho, mas vocês acabaram... O ponto não é justamente criticar a galera que engata nesse tipo de coisa? Então eu não tô entendendo, véi. É verdade, você simpatiza. Foi mais uma maneira de provar em tempo real e tendo consequências também, que coisas mais fúteis ganham bem mais atenção do que coisas que realmente precisam. Mas assim, né, gente? Independente de tudo, eles provaram o ponto deles. Nem venham dizer que vocês estavam cansados da treta, porque é só comparar as views dos vídeos do Bruno, que não são da treta, pros que são da treta. O pessoal ama acompanhar a confusão e tacar hate em gente alheia. Serviu como um bom experimento social que você tem achado ruim ou não, deu certo e foi provado o ponto principal desde o início. Só dá uma olhada no tanto de canal que surgiu falando desse assunto, que estavam pegando suas views médias comuns, mas quando teve assunto Bruno Rascunho, ICB e Luciano Eduardo, subiu pra caramba. Quem definitivamente farmou uma grana e se deu bem mesmo é todo mundo que tava longe da situação, longe da treta e fazendo vídeo sobre. E tá tudo bem, não tem problema fazer vídeo. Só tô me dizendo que foi isso que aconteceu. E bom, conteúdo no meu canal aqui volta ao normal em breve, e lives também voltam em breve também. Fiquei com saudade da interação com o público. É bem legal. E não, 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 não tô envolvido em mais nenhuma confusão falsa e nem vou participar no futuro de algo assim de novo. Foi uma experiência de primeira e última vez. Nunca mais. Inclusive, a situação agora tá sendo bem aproveitada pra muita galera espalhar boas mentiras por aí. Eu não tenho problema com críticos, não. Isso que é foda, isso que é foda. Qualquer um que fez vídeo aí falando que a ideia da treta falsa é uma merda, acontece, tá tudo bem. Eu só não vou tolerar mesmo quem tentava imputar crime e dizer que eu fiz tal coisa, sendo que não rolou nada. Então qualquer situação assim vai se tratar de maneira séria e judicial, hein, não na internet. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez peço desculpas aí pelo transtorno e que voltem os vídeos normalmente. Que todo mundo seja feliz. Isso que é foda, ô Luciano. Isso que é foda. Eu também tenho um monte de gente, uma listona de um monte de gente, a crítica. Eu entenderia perfeitamente crítica se fosse com a galera que exagera. Só que o grande problema é que um negócio tonto e a galera engata na parada e é uma galera que gosta de vocês genuinamente. É uma galera que de coração acredita em vocês e de coração gosta de vocês, mano. É isso que me pega, véi. E também existe o negócio da galera exagerar. E é justamente aquele ponto. E a crítica valeria muito se fosse voltada pra uma parada que a galera, tipo, comete crime, fala um monte de bosta, fala um monte de merda. E é isso que é foda, isso que é paia pra caralho. Não precisa nem dizer que é horrível. Eu passei isso na pele. E é uma bosta pra caralho, mano. Só que ao mesmo tempo, existe um problema de incoerência. E... Vocês falam... Ah, eu tive a ideia porque minhas views estavam baixas e eu fiz uma treta. Aí depois, não, foi pra farmar. Não, não foi. Foi pra fazer uma crítica. Não, é uma crítica mesmo. É, é uma crítica mesmo. Tá, então beleza. Ah, mas a gente já foi aproveitar pra farmar pra justamente pegar dinheiro e passar pro Bruno. Mano, é... Eu sei que é de tudo um pouco. E eu sei que são vários motivos que vocês querem dar pra justamente falar gente, foi tudo, sei o quê. Mas no fim do dia, mentir não tá certo. De verdade. E até as pessoas que inventaram coisa tua. Agora, né, também tem que falar dessa parte. As pessoas que inventaram coisa tua. Que pegaram e viram situações pra se aproveitar de você agora. Porque isso foi o que aconteceu comigo. Tinha gente que não gostava de mim, que me odeia. Acho um bosta. E criou situações. E criou prints. E criou coisas de coisa que nunca aconteceu. Justamente pra tentar me fuder. E adivinha? Me fuderam. Eu sei que não me fuderam na minha imagem porque hoje eu sei que tem muita gente que gosta de mim. Eu sei que... Hoje, eu sei que muita gente... Pô, eu sou até eternamente grato a todas as pessoas. A todo mundo. Só que eu perdi um negócio que eu não tenho como recuperar nunca mais na minha vida. E é foda, cara. Eu tomei um dano que foi o dano dos danos, eu acho. Como que eu vou conseguir recuperar uma parada dessa? Não vou. Não tenho o que eu fazer. Então, tipo, às vezes uma mentira acaba espalhando e colocando e ia botar você de xereca como se fosse um cara arrombado, cara. Era justamente o que tava dando a entender. E aí, quando você explicou e quando você falou foi lá, porra, não, não era isso. A galera tá se aproveitando da situação e isso não foi isso que aconteceu. Porra, aí a situação muda, né, cara? Mas, novamente, uma desonestidade pode puxar a outra, cara. Isso que é foda. Uma mentira puxa a outra e o negócio vai ficando maior. E isso que é foda. Porque aí, depois, a galera não vê mais a crítica. A crítica, ela se esvai. Ela se perde. Ela vira só um detalhe do negócio. Porque parece que a parada virou outra coisa, mano. E é isso que virou meio bosta, tá ligado? Eu acho que foi executado de uma forma, cara, meio bosta, né? Meio errada essa situação de vocês aí. Minha humilde opinião, pelo menos. Que nem eu falei pra você e falei pro Bruno. Se tivesse terminado, por exemplo, numa call lá, que acho que a CB tinha falado no último vídeo dela, onde tava só ela e o Bruno e eles conversando, nada disso teria acontecido, mano. Nada disso teria acontecido. Um monte de coisa não teria acontecido. Não teria todas as explicações meio bizarras. E aí os dois iriam se explicar e aí ver a explicação iria ser talvez muito mais leve, muito mais de boa do que aumentar o bagulho por um mês, né, velho? Isso que é foda. E novamente, brincar com o sentimento dos outros é uma bosta. Não tem como eu concordar com isso, cara. Mas enfim, desculpas aceitas, né? Novamente a gente já conversou no privado. Novamente, não entendo que eu tô querendo atacar alguém. Só tô dando minhas críticas e fazendo com que vocês... Sei lá, as discussões que nós colocamos aqui no canal, as ideias que eu coloco, talvez eu penso, pelo menos, que some na vida de vocês de alguma forma. Ou que vocês entendam as consequências do negócio. Ou falem, porra, não é da hora ficar mentindo pros outros, mano. Esse é o ponto. Não é da hora. E é isso que a gente tem que falar. Eu sei que... Ah, Cor, mas eu já sei disso. Tá, mas aí quando acontece, quando rola, e aí acontece de novo, aí fica foda, né? Enfim. Mas vocês entenderam, né? Novamente, não inventem tretas, por favor. Bom, eu tô aqui no final desse vídeo porque eu gravei uma hora e meia vendo as coisas do Bruno Rascunho e da CB. Eu fiquei chateado, cara. A palavra é essa, né? Porque eu acho paia inventar uma situação toda e darem várias desculpas e várias coisas. Ah, eu não tava bem, meu canal não tava legal. Aí depois, nossa, agora eu tive que fazer a treta pra crescer, não sei o que, mas um monte de coisa. E eu fico assim, eu acho paia, mano. Eu acho paia. Eu acho paia a situação toda. E eu sei que vai ter gente que vai olhar e falar assim, porra, Cor, você tá, sei lá, você tá pegando muito no pé, pô, um negócio que é tonto, pô, um negócio que é não sei o que e tal. O que me pegou e o que eu fiquei chateado foi justamente brincar com o sentimento dos outros. Porra, eu gostava do Bruno Rascunho, não gosto mais. Eu achava até o canal da CB legal. Quando eu conheci, quando veio, né, recomendando e tal, não sei o que, eu fui ver os outros vídeos até antes da treta, né? Falei, pô, ela parece ser uma pessoa da hora, parece ser uma pessoa de boa. Cara, tipo, falando, ah, todo mundo farmou na treta, todo mundo farmou, todo mundo fez isso, todo mundo fez aquilo outro, todo mundo farma e tal, e não sei o que, e vocês também farmaram e vocês falaram. Novamente, o meu ponto, cara, eu não acho legal enganar as pessoas, eu não acho da hora, velho. Novamente, é a credibilidade das pessoas sendo colocadas ao jogo. E vocês, tipo assim, fizeram dois vídeos esticando 35 minutos, 36 minutos, quase 40 minutos, tá? Mas a animação e tal não sei o que, pra concluir esse negócio todo, pra depois, os motivos do Bruno é, ah, não dá certo o meu canal, eu tive que fazer uma treta pra crescer. Aí depois fala, não, não foi isso, não, mas foi outra coisa, não, mas é aquilo outro, não, mas não foi isso, não, mas foi tudo um pouco. Até no vídeo ali do final, deitar no canal da CB, é tipo assim, porra, é a mesma coisa, falado tipo, ai, mas o Bruno tem um problema de saúde, não sei o que. Eu falo, caralho, até isso foi colocado no meio do negócio, e quando eu falei com o Luciano Eduardo, ele nem falou isso, e aí ele faz o vídeo falando que não era isso. Agora vocês falam, ah, não, mas seria bom a gente juntar pra ajudar o Bruno, porque ele tem um problema de não sei o que. Pô, caralho, cara, eu acho, novamente, mano, inventar uma situação, eu acho paia, velho, eu acho paia, eu acho paia, eu acho uma bosta, porque, aí eles falaram várias vezes, a gente fez o negócio tonto pra não parecer que tá banalizado, pra não parecer que as coisas não tem peso nenhum. Mas vocês fizeram a mesma coisa que a galera, às vezes, na internet coloca, pra justamente pedir ajuda pra parar essa situação, tá ligado? A ideia não é que tenham tretas todo dia na internet, ninguém gosta disso. E sabe o que eu fico, que me pega mais? São as pessoas que vão comentar e conversar, sabe, ou falaram com vocês de coração, falando pra vocês pararem e resolverem essa porra logo toda, e não sabiam dessa treta. Vocês que estão aí dentro desse negócio, é muito fácil falar, é muito fácil pegar e falar assim, porra, era falso mesmo, que não sei o que, era mesmo, porque não sei o que, aquilo outro. E aí vão falar assim, não, calma, que não sei o que, porra, caralho, cara. Pensa um pouco no sentimento das pessoas, vocês sabem, e a CB ficou falando um monte de tempo, não, porque isso corrói seu cérebro e tal, não sei o que. Então você está querendo dizer que vocês também inventaram um negócio, e aí essas pessoas se engataram com vocês, elas estão com o cérebro corruído também, porque é justamente o que vocês fizeram, velho, vocês inventaram uma treta e botaram, ah, mas os argumentos, os tipos, não sei o que, vocês estão lembrando disso, mas vocês instigaram o povo que tinha mais coisa. E o Luciano Eduardo foi lá e botou mais um quilo de gasolina no negócio. Deu a entender que tinha mais coisa acontecendo. Eu estava falando, porra, todos os conselhos que eu falei, todas as coisas que eu falei de conteúdo, porra, que não era bem assim, para o Bruno, pô, ele tem talento, podia achar um nicho e tal, não sei o que. Posso falar? Desnecessário, mano, só isso, desnecessário. E aí vem, ah, mas era óbvio, mas era não sei o que, tal, não sei o que. Então, eu tenho muito medo do que eu acho bizarro a gente normalizar as pessoas serem enganadas na internet. Ah, vamos normalizar a galera sendo enganada na internet, tá ligado? Não acho isso da hora, mano, é a minha opinião, pô, só isso que eu penso. Fazer o quê? Eu posso ser o idiota, eu posso ser o gordo idiota que pensa um pouco, que a galera assiste vocês, tem um pouco de coração e estavam tendo empatia por vocês, e estavam até pensando que vocês estavam fazendo um bagulho, porra, meio bosta, e tinha gente realmente acreditando no bagulho, porque eu posso falar, eu, uma parte de mim falou, pô, talvez isso seja falso, mas outra parte eu tava, pô, eu acho que pode ser verdade, pô, não tem o porquê de eu desconfiar de vocês dois, não é mesmo? Por que eu desconfiaria de vocês dois, mano? Por que eu desconfiaria logo de duas pessoas que nunca fizeram nada de errado? E aí agora vocês vêm falar, ah, vocês deviam ter pesquisado, vocês deviam ter visto os vídeos, vocês deviam ter visto a edição, vocês deviam ter visto que já tinha todos os sinais lá, vocês deviam ter visto que a treta toda era falsa, vocês deviam ter visto, porra, como se realmente, realmente vocês tivessem, sabe, sendo honestos com as pessoas, coisas que vocês não foram, como se vocês estivessem realmente falando claramente pras pessoas tudo, mas vocês não fizeram isso, vocês estavam botando coisa, botando lenha, botando parada, e faz não sei o que, e uma parte de mim falou assim, porra, que dó, véi, que merda de situação, mano, porque justamente a galera acreditar, meu ponto nunca foi de farmar alguma coisa, tipo, eu farmando alguma coisa, é claro que eu sei que é uma profissão que a gente faz, as coisas aqui, a gente comenta, mas ao mesmo tempo, é tipo, eu poderia estar focando em tantas outras paradas, e eu até falei no vídeo, tantos projetos que a gente às vezes gasta um monte de dinheiro, e não dá retorno, eu falando, porra, que dó que eu fiquei do Bruno, véi, já gastei com animação e também não retornou, todos os meus vídeos, mas adivinha que eu escutei, tanto do Luciano quanto do Bruno, ah, não vi, só vi o título, show de bola, né cara, foda, né, meio paia de novo, né, e aí pegar, vocês estão querendo botar, como se todo mundo gostasse de dinheiro, e vocês, ah, vocês estão querendo dizer, tipo, ah, vamos inventar então um monte de situação, e aí vocês falam depois, ah, mas depois pensa, que se as suas coisas forem banalizadas, né, que não sei o que, oh, nossa, vamos banalizando, estão banalizando todas as situações, tretas e coisas sérias e tal, caralho, hein mano, tipo, será que não serve para vocês mesmo, o que vocês estão falando, mano, será que tudo que vocês estão falando, não serve para vocês mesmo, e vocês vão pagar agora de, nossa, a gente lacrou, a gente foi inteligente, agora a gente mitou em cima da galera, agora a gente foi, nossa, os brabo, a gente fez uma crítica social foda aqui, pra caralho, tá não sei o que, sendo que o problema é que, desde o começo, não pareceu isso, véi, desde quando eu vi os vídeos, e quando o Bruno estava instigando, que tinha mais coisas sobre a CB, eu falei, caralho, o que será que é, véi, e aí, é tipo assim, sabe o que me parece muito, ah, você é corno, você é corno, ah, ah lá, você é corno, você é corno, ah, você é um corno mesmo e tal, você é um filho da puta, você é um corno mesmo, só que dá vontade de falar, o cara fez o que, mano, confiou demais numa pessoa, só isso que o cara fez, e agora, é errado confiar nos outros, é isso que você está querendo dizer, é errado confiar em vocês dois, nas entrelinhas, que vocês estão querendo colocar, é isso, que é errado confiar em vocês três, é isso que vocês estão querendo dizer, e aí, vem e fala, não, vamos inventar treta parte dois, vamos não sei o que, eu sei que não vai, é uma situação que desgasta todo mundo, e de novo, eu acho que o Luciano Eduardo, se meteu num negócio, que ele deveria ter ficado quieto, ter deixado vocês dois malucos, até realmente, agora eu concordo com o Luciano Eduardo, que ele falou pra mim, os dois é doido mesmo, gente, eu gostava do Bruno, não gosto mais, acho a CB esquisita, né, mas enfim, até aí, foda-se o que eu penso ou não, só acho uma situação paia, mano, porque eu não gosto de ver as pessoas sendo enganadas, bicho, acho isso uma merda, tá ligado, acho uma bosta, depois de anos dessa internet, quando a gente aprende as coisas, a gente erra, tropeça, e acontece um monte de bosta, às vezes as mentiras, elas acabam passando como verdade, né, e é isso que é o foda, as pessoas acreditam no que a gente fala, acreditam nos vídeos que a gente coloca, acreditam nos pontos que a gente põe, e vocês banalizaram tudo isso, como se a gente fosse só um bando de maluco atrás de dinheiro, se é esse o objetivo, vocês conseguiram.